Olha, em três dias, três dias, um homem já foi preso três vezes por furtar comércios em Aparecida. Era quase um por dia. É quase um por dia. Três dias ele foi preso três vezes nesses comércios em Aparecida de Goiânia. Quem tá comigo aqui agora, o Douglas Fernandes, volta pra contar essa história. A criminalidade tá na folga, viu, Doglão? É isso, rapaz. Minha agenda aqui no Jardim Olímpico, né? Justamente em todo o comércio. Inclusive, nós temos duas imagens distintas. Uma, ele agindo numa distribuidora de bebidas, onde ele aproveita que a porta está entreaberta e acaba levando ali uma mercadoria, parece que é uma caixa de cerveja cara. E a outra foi aqui, neste supermercado, que fica na avenida central, aqui na avenida principal do setor, onde ele aproveitou que o caixa estava vazio, porque era troca de turno. Então, o rapaz que estava aqui, ele foi até o fundo buscar uma garrafinha d'água, quase assim, de um minuto, uma bobeira que ele deu. Só que ele veio até aqui, abriu a gaveta do caixa, pegou todo o dinheiro que estava aqui e saiu tranquilamente do estabelecimento. Nesse dia ele foi preso. Só que ele passou por uma audiência de custódia e acabou sendo liberado. A gente conversando com alguns comerciantes aqui, eles falam que isso agora vem sendo rotineiro, que esse rapaz vem atuando com muita frequência aqui no setor. Nós convidamos, inclusive, a Polícia Militar para conversar com a gente, porque eles vão dar mais detalhes a respeito desse enxuga-gelo, na verdade, né, Tenente Varandas? Porque vocês prendem esse rapaz, infelizmente, a Justiça já solta ele em seguida e vem trazendo uma dor de cabeça para os comerciantes. Boa noite. Boa noite, justamente. Boa noite a todos. É de fato aí, através do nosso segundo comando regional e através do 30º ano do batalhão, efetuamos dentro de 10 dias, para as 10 dias, a prisão desse indivíduo por três vezes, né? E infelizmente, nas três audiências de custódia, ele foi liberado. Inclusive, o último estabelecimento foi uma distribuidora, né? Ele esteve aqui na última sexta-feira e acabou dando esse prejuízo para os comerciantes. Isso. O primeiro furto foi do indivíduo. Ele furtou a mochila de um indivíduo dentro de uma loja de bicicleta. Foi preso em flagrante, por ter subtraído essa mochila, foi liberado da audiência de custódia. O segundo furto, ele foi realizado dentro da distribuidora de bebidas. Ele arrombou a distribuidora de bebidas e levou várias bebidas lá, até caras, né? E, novamente, foi preso de forma rápida, sela e pela polícia militar, através da quituridora do batalhão. E, mais uma vez, ele foi liberado da audiência de custódia. E, essa última vez, foi no supermercado, super nobre, que ele foi preso em menos de 10 minutos, furtando dinheiro na caixa registradora. Fizemos a prisão dele, foi para a audiência de custódia. Todavia, foi colocado dentro de uma tonozeira eletrônica. Tenente, parece que tem uma tentativa de furto que não foi registrada de um celular. Mesmo assim, é importante que as pessoas denunciem esse rapaz. Justamente. Nós fizemos a visita solidária ao rapaz, né? Que disse que houve essa tentativa de furto, porém, não quis registrar. Mas, realmente, o que a gente tem de informação registrado é esses três furtos. A lhe ressaltar que o Mandioca, né? O vulgo Mandioca, que está cometendo esses crimes aí, ele foi liberado na audiência de custódia, a última, e, de pronto, já rompeu a tonozeira eletrônica. Nós abordamos ele pela manhã, nesse dia, pela manhã. Fizemos o RAI, né? Que é o registro de atendimento integrado à ocorrência, para que... e formando a situação, para que as providências sejam tomadas, né? Agora, tenente, esse rapaz tem algum problema de cabeça? Tem alguma dificuldade? Porque... e ele age com muita facilidade. É, a princípio, a gente não tem, assim, materialmente, algum documento que comprove essa situação. Algumas pessoas falam que ele sofre algum transtorno psiquiátrico, mas, assim, não temos nenhuma comprovação, de fato, dessa informação. Se ele sofre, a família tem que tomar alguma providência. Com certeza. Inclusive, tem familiares na área, né? Porém, não é tomado nenhuma providência em relação a isso. Tenente, então fica a dica aí para os comerciantes, porque ele já é uma pessoa conhecida, que tome mais cautela em relação a esse indivíduo. Isso. Açõe a polícia militar, caso necessário. Estamos, diuturnamente, em operações, em combate ao roubo, a furto, todos os crimes. Mas, essencialmente, esses crimes, né? Estamos dando a resposta à sociedade e esperamos aí que o Judiciário e o Ministério Público tome as providências cabíveis para que esse indivíduo realmente fique preso e a sociedade fique tranquila. Mas, reafirmando nosso compromisso social com a sociedade, nós não vamos parar. Claro que a gente não quer que tenha uma quarta, uma quinta, uma sexta vez, né? De furto, de crimes. Mas a polícia militar não vai parar. Se for necessário, a gente vai continuar prendendo ele até que alguma coisa aconteça. Ou seja, ele fique preso de fato e de verdade. E a gente observa aqui que a polícia militar, o 39º Batalhão, é bastante ostensivo aqui no bairro. Justamente. A gente faz operações diuturnas, né? Seguindo diretriz do nosso 2º Comando Regional. A gente faz operações constantes em toda a área do 39º Batalhão, leste de Aparecida de Goiânia. É muito policiado. Fazemos a operação bar distribuidora, operações nos motéis, operações contra furto e roubo. E essa resposta é rápida. O problema é quando a situação chega no judiciário. Mas a gente tem fé que vai, com essas tantas de prisões que estão ocorrendo e com o clamor social, ele vai ficar preso. Ok, Tenente Varandes. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, Fred. E está aí, né? Um rapaz em 10 dias foi preso 3 vezes e 3 vezes foi liberado pela justiça e vem causando aqui muito transtorno. Porque, segundo informações que eu tive, ele mora aqui no setor. É uma pessoa que até então era muito trabalhadora. Só que passou de um certo tempo pra cá a cometer furtos aqui na região, o que vem preocupando os comerciantes. Pois é, e fica o recado pra família do Mandioca aí, pra segurar ele em casa. Se tem transtorno, que cuide, dê tratamento. Agora, a polícia prende o Mandioca, a justiça solta o Mandioca, não tem como o comerciante não ficar preocupado. Douglas, obrigado pela sua participação. Agradeça também o pessoal da Polícia Militar.